CT Alexi Barros, Jiu Jitsu, Gutenberg e Melo Satisfação estilo fitness, Leo Melo, Mago MC Foco, disciplina, força de vontade, respeito, confiança Honra, lealdade no tatame e na vida, verdadeiros leões CT Alexi Barros, fábrica de campeões Foco, disciplina, força de vontade, respeito, confiança Honra, lealdade no tatame e na vida, verdadeiros leões CT Alexi Barros, fábrica de campeões 2012 inicia uma nova trajetória De uma equipe promissora escrevendo sua própria história CT Alexi Barros, Pernambuco, Ribeirão Jiu Jitsu de alto nível, cascas grossas do sertão Equipe formada por guerreiros de verdade Que dedicam suas vidas pelo bem da sociedade Concurseiros, trabalhadores, policiais Salve o Bep, décimo batalhão, guerreiros reais Saudações, Italu, Galego, Robert Val, faixas pretas Especialistas em arte marcial Eric e Jean compartilham conhecimento Mostrando que o Jiu Jitsu evolui a cada momento As mulheres do tatame aqui também ganham destaque Verdadeiras guerreiras prontas para o combate Força, coragem, talento, habilidade Independente da faixa, é responsabilidade Representa o time, fazer parte da família Dentro e fora do tatame, seguir a filosofia Qualidade de vida Artes marciais CT Alex e Barros, verdadeiros samurais Foco, disciplina, força de vontade Respeito, confiança, honra, lealdade No tatame e na vida, verdadeiros leões CT Alex e Barros, fábrica de campeões Foco, disciplina, força de vontade Respeito, confiança, honra, lealdade No tatame e na vida, verdadeiros leões CT Alex e Barros, fábrica de campeões 2012 inicia uma nova trajetória De uma equipe promissora escrevendo sua própria história CT Alex e Barros, Pernambuco, Ribeirão Jiu-Jitsu de alto nível, cascas grossas do sertão Equipe formada por guerreiros de verdade Que dedicam suas vidas pelo bem da sociedade Concurseiros, trabalhadores, policiais Salve o Bep, décimo batalhão, guerreiros reais Saudações, Italu, Galego, Robert Valves As pretas, especialistas em arte marcial Eric e Jean compartilham conhecimento Mostrando que o Jiu-Jitsu evolui a cada momento As mulheres do tatame aqui também ganham destaque Verdadeiras guerreiras prontas para o combate Força, coragem, talento, habilidade Independente da faixa, é responsabilidade Representar o time, fazer parte da família Dentro e fora do tatame, seguir a filosofia Qualidade de vida, artes marciais CT Alex e Barros, verdadeiros samurais Foco, disciplina, força de vontade Respeito, confiança, honra, lealdade No tatame e na vida, verdadeiros leões CT Alex e Barros, fábrica de campeões Foco, disciplina, força de vontade Respeito, confiança, honra, lealdade No tatame e na vida, verdadeiros leões CT Alex e Barros, fábrica de campeões Hop, hop, hop Peagem e Barros, fábrica de campeões Obrigado.